Olá, para você que acompanha a nossa programação, nós vamos trazer mais informações agora ouvindo ela que está aqui ao meu lado, a Babica. Sobre as informações que circularam nas redes sociais, bem como foram divulgadas pelas autoridades sobre a operação que aconteceu no final de semana. Meu cinegrafista já me acompanha. Você recebeu a visita da polícia lá no seu estabelecimento. Como foi que aconteceu? Até mesmo para esclarecer a população. Até mesmo porque boa tarde, boa tarde ao público. Mas no nascimento foi assim, devido a operação, eu estava na igreja, quando eu fui avisada dentro da igreja que a operação estava no meu bar, como constantemente são fiscalizados todo o tempo, e pegaram uma de menor dentro do meu bar, acompanhado do namorado dela, certo? E essa de menor, ela tem 17 anos, vai fazer 18 anos agora esse mês que vem, tá entendendo? Então só pegaram ela lá dentro acompanhado dele. Assim que ela entrou, aí a fiscalização chegou logo, tá entendendo? Não deu nem tempo de tomar cerveja. Ele ainda chegou a pedir uma cerveja, mas ele como de maior, 32 anos, né, que ele responde pelo exato dele, a namorada dele, né, e então eu não estava no meu estabelecimento. E assim mesmo, foi chamada, dirigir lá até o meu bar, e foi, eu me movi para dentro da delegacia, chegou lá, eu na verdade fiquei presa, mas aí ao mesmo tempo me soltaram logo, porque não virou ato de delito, nada de contradições erradas, porque apenas estava de menor realmente, mas eu fui, eu estou, eu estou respondendo, né, então foi esse o motivo de ter acontecido, né, porque muitas vezes estão jogando algo errado, né, sobre a minha pessoa, muita defamação, até mesmo porque meu estabelecimento, ele é todo regularizado, tá entendendo? E é só algo de, tá todo o tempo, é, é, vistorias, é, todo o tempo tem, é, eu sou fiscalizada diretamente, Vamos esclarecer então a população, então, a menor de idade, que foi o principal motivo da Babica ser conduzida para a delegacia, ela estava lá acompanhada do seu namorado, do seu namorado, entende? Então foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu, é, ela, ele pediu para entrar com ela, né, só que a funcionária que estava comigo não tinha pedido identidade, porque achou que ele era de maior, e ela era de maior, né, ele apresentou como namorada dela e assim entraram normalmente, como meu bar, como qualquer outro bar normal, tá entendendo? Fizeram o trabalho dele de sentar ir lá e pedir a cerveja, mas ela não chegou e gerir bebidas alcoólicas, tá entendendo? Ela apenas estava acompanhada dele, aí mesmo assim eu tive que ir para responder pelos atos, né? A polícia civil informou que você pagou fiança e por isso foi liberada, né? Sim, senhor, eu estou respondendo ainda, né, porque, é, ingerei bebidas alcoólicas de menor, né, mas aí só que ela não estava ingerindo bebidas nenhuma, ela provou, ela foi lá e provou que ela não estava bebendo, certo? Então, ele também como namorado dela, né, após a família dela, justificaram que ele era namorado dela, então, o caso foi esse, né, e ficou com, eu estou respondendo só como de menor dentro do meu bar. Entendi, olha só, é importante a gente destacar isso, trazer esse esclarecimento à população, a Polícia Civil, bem como a Polícia Militar, vão estar realizando esse tipo de fiscalização regular, já no comando do Tenente Coronel Mário, que está à frente do 9º Batalhão da Polícia Militar, quando foi na quinta-feira à tarde, eles fizeram uma reunião lá no 9º Batalhão, junto com o Conselho Tutelar e vários órgãos de segurança, e definiram como sendo uma das metas justamente a presença de menores, retirar menores de estabelecimentos inadequados, principalmente bares, boates e casas de show aqui em breve. É importante destacar, Babica, que você toma um cuidado lá. Com certeza, isso mesmo, vou tomar mais cuidado mesmo, porque até mesmo eu não estava no estabelecimento, né, e quando eu estou, eu exijo a identidade, e todos apresentam identidade, entendeu? Só que eu não estava aí, justamente a senhora que trabalha para mim, não percebeu que ela era de menor, tá entendendo? Mas aí já foi tudo resolvido, graças a Deus, né, está tudo em controle, está na mão de Deus, e o resto, Deus quem comanda, né, Deus quem manda. Obrigado pelos esclarecimentos, é importante a gente trazer esses detalhes para esclarecer a população, e a gente continuar acompanhando essa situação.